Na cidade de Manhuaçu, outro crime sobre dois irmãos, só que eles foram detidos. A dupla e os outros indivíduos estavam nas imediações da avenida Ever Cordovil, fazendo uso de drogas e com aparelhos de som em alto volume. No local, os militares se depararam com um deles portando uma arma de fogo na cintura. O tenente da POEM, Werner Marques, gravou um vídeo. As equipes policiais compareceram no local quando o indivíduo foi e correu, quando eu percebi a presença do policial, correu, aparentemente segurando o objeto na mão, semelhante a uma arma de fogo. As equipes cercaram o perímetro do local onde ele estava, conseguiram abordá-lo e com ele foi encontrado um carregador alogado de pistola carregado 9 limpo. Durante buscas pelos locais onde o autor passou, foi encontrado no telhado de uma casa uma pistola marca ENTAN, de fabricação israelense, por humeração suprimida, e um carregador, contendo oito munições intactas. Durante as vistorias ainda foram encontradas duas munições picotadas. Durante a intervenção também foi apreendido um menor, que estava no meio da população, incitando a população, desacatando os policiais militares. Ele foi apreendido. Tanto o menor quanto o maior foram encaminhados para a Delegacia de Cris Civil. Tivemos esse bom resultado com a apreensão dessa arma de fogo.